Música Hoje nossa odontologia se encontra em uma meta de excelência. São mais de 300 procedimentos realizados, promoção e prevenção em escolas municipais e atendimentos diferenciados como pré-natal, odontológico e a pacientes com necessidades especiais. Assim, dando saúde bucal a todos e um bem-estar ao paciente. Isso tudo graças ao prefeito Vinícius Lima. Música Música